Delphine Júnior e Império Show! Música de abertura Como é que é? Como é que é? Quem te avisa teu amigo é Como é que é? Como é que é? E quem te avisa teu amigo é Tenho lá muito cuidado A vida nos prega rasteiras As palmadinhas nos costas Nem todas são verdadeiras Por isso prestem atenção Se elas não são natureiras As palmadinhas nos costas Nem todas são verdadeiras Por isso prestem atenção Se elas não são natureiras Nem sei Quem saberá A vida passa Não se pode descuidar Nem sei É incerto É incerto A vida é mudo E eu a minha Já não é incerto Como é que é? Como é que é? E quem te avisa teu amigo é Como é que é? Como é que é? E quem te avisa teu amigo é Como é que é? Como é que é? E quem te avisa teu amigo é? Como é que é? Como é que é? E quem te avisa teu amigo é? Não te rias do azar, do azar do teu vizinho Depressa o mal te vem, o mal vem pelo caminho Porque a vida é incerta, toma muito cuidadinho Depressa o mal te vem, o mal vem pelo caminho Porque a vida é incerta, toma muito cuidadinho Sei, sei, quem saberá A vida passa, não se pode descuidar Sei, sei, é incerto A vida muda e o amanhã já não é certo Como é que é? Como é que é? E quem te avisa teu amigo é? Como é que é? Como é que é? E quem te avisa teu amigo é? Como é que é? Como é que é? E quem te avisa teu amigo é? Como é que é? Como é que é? E quem te avisa teu amigo é? Como é que é? Como é que é? E quem te avisa teu amigo é? Como é que é? Como é que é? E quem te avisa teu amigo é? Como é que é? Como é que é? E quem te avisa teu amigo é? Como é que é? Como é que é? E quem te avisa teu amigo é? Como é que é? Como é que é? E quem te avisa teu amigo é? Como é que é? E quem te avisa teu amigo é? Como é que é? Como é que é? E quem te avisa teu amigo é? O que é que é? Eu não ria, né? Eu fiz o meu império e sou!